E aí, galera! E aí, galerinha do YouTube! Tudo bem? Bora treinar? Vamos lá! O treino de hoje é o dos dorsais, bíceps e abdômen. Vamos lá, gente! O último treino superior, pré-campeonato. É isso aí! Vamos lá! Energia baixa, mas ânimo alto. Vamos lá! Verdade! Beijo! 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 Pelo amor de Deus! Tirando o couro dela aí, ó. Ó, ó, ó. 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 Fica aqui comigo, chama teu amigo pra treinar, curte esse vídeo, comenta, manda pro coleguinha e ó, toma firme pra gente fazer um abdômen e um corpo fortal. Beijo.